O projeto que pretende prorrogar os mandatos dos diretores de colégios estaduais foi retirado de pauta ontem na Assembleia. O assunto tem gerado polêmica entre o governo e o sindicato da categoria. O anteprojeto de lei enviado pelo governo não foi aprovado na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. Isso porque a proposta de prorrogar o mandato dos atuais diretores de colégios até dezembro do ano que vem e adiar as eleições causou estranheza à oposição. O deputado Tadeu Veneri pediu vistas do projeto. Vou propor ao líder do governo que pelo menos nós façamos uma audiência pública com os interessados em respeito àqueles que já se inscreveram, em respeito àqueles que estão disputando o processo, para que nós saibamos quais são as razões do governo. E o assunto esquentou os debates na sessão desta terça. No pronunciamento dos deputados, o presidente da casa interrompeu os discursos por duas vezes, pedindo silêncio. Isso porque a plateia de professores dividida se manifestava a todo momento. De um lado estava a PP Sindicato, que é contra a prorrogação dos mandatos. Colocamos na pauta o tema da eleição de diretor de escola e a única coisa que a gente ouviu por parte do governo é que faria cumprir a lei. Em nenhum momento o governo abriu qualquer debate para ver a possibilidade de modificar o processo em curso. De outro lado estavam os diretores que são favoráveis à mudança na lei. Nesse momento a PP não me representa. Ela não me procurou, ela não me perguntou, ela não perguntou à minha comunidade escolar e que eu saiba, não perguntou a outras comunidades qual era a opinião delas. Como resposta negativa da oposição na CCJ, o presidente propôs comissão geral na sessão desta quarta-feira, o que permite a colocação desse e de outros projetos em pauta para serem votados e discutidos num único dia. Amanhã nós faremos aqui um processo de votação intenso, prorrogação dos mandatos e outros temas relevantes de interesse do governo. Por outro lado, outros dois projetos que foram aprovados pela CCJ entram em votação na sessão desta quarta-feira em comissão geral. Um deles é o que concede desconto de 10% no valor pago à vista do IPVA do próximo ano. Esse desconto é o dobro dos 5% concedidos hoje por lei. O outro projeto aprovado pela comissão é o que determina que as operadoras de telefonia móvel bloqueiem os sinais de celulares nos presídios. Outros quatro projetos serão discutidos e votados de forma definitiva na sessão desta quarta-feira, que promete ser quente. Olha só, o que eu não entendi é por que essa conquista democrática da comunidade escolar está sofrendo essa alteração. Não, sinceramente, eu não consigo entender. Eu acho que é uma coisa que tem que ser discutida amplamente. Quem é pai, quem é aluno, sabe do que eu estou falando. Acho que tem que ter direito à reeleição. Ficou dois anos, pode ficar mais, vão lá, votam. Porque isso é uma conquista democrática. Foi o Paraná, foi o Estado que primeiro começou com essa coisa da eleição. Não estão falando em tirar a eleição, mas prorrogar o mandato. Não sei, tem que ser muito discutido.